Vamos então nos preparando para a benção Essa benção do envio Para levar sempre o Senhor em nosso coração Vamos fazer o Padre Cícero E antes então vamos dizer bem forte Parabéns Padre Cícero Parabéns Padre Cícero O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoe-vos Deus Bondoso e misericordioso Pai, Filho e o Espírito Santo Amém Ide em paz e o Senhor vos acompanhe E agora a nação romeira Também os filhos de Juazeiro Vamos cantar juntos parabéns Para o Padre Cícero Romão E todos os aniversariados Parabéns a você Desta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Que a Virgem Mãe das dores Que a Virgem Mãe das dores Faça cair no céu Uma chuva de bênção Sobre estes filhos de Juazeiro Parabéns a você Desta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Viva os aniversariantes Viva!